Quer perder peso? Tenha uma vida mais saudável! Tenha um ebook que vai te ajudar a secar em 30 dias! Com receita simples e custo-benefício baixinho! Corre lá, link na descrição! Vem! Eu com a sua... Mano, qual foi a dor de lei que vocês mais fizeram assim? A minha foi... Eu já fui preso com a minha, tá ligado? Preso? Correndo da polícia aqui de moto. É! E por sair do motel com a minha... E do nada os homens baixaram... Aí eu pau! É! Moto sem cano, sem fundo... E eu pau... Aí foram presos? Foi preso. Levado pra delegacia e tudo? Sim. Vai ter o recorde, isso vai ter o recorde, então. E você, mano? Nada vai chegar perto disso, né? Nada, nada, nada real. Eu gostava de prebozão, moto, empinava moto, eu gostava. De prata! Prata! Caramba! Sem cano, naquela época. Quanto mais o Hadassi chamava mais atenção. Ainda tem uns pivete hoje. Né, eu passei... Essa semana o pivete tava... Tinha duas meninas vindo de lá, da rua, e o pivete... Ah, não, 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 não... Eu olhei assim, porra, velho, esse cara tá muito bagunceiro. Só que eu era esse cara, velho, no seu tempo, né? E vocês já fizeram alguma coisa assim de... Caramba, velho. Isso aí, o senhor deu merda. Hum, não, eu sempre fui um cara, tipo, gosto de... Você também foi muito santo, você tá muito dizendo que não, não. Não, 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 não. Você foi vazio, o senhor não falou a sua questão. Não, não, eu sempre fui um cara danado, muito danado, aprontador. Mas daí ia fazer uma parada dessa de, tipo, ser preso, uma loucura, dar um enxame assim, não. Tipo, entre eu e uma mulher, sempre foi uma coisa muito recatada, uma coisa muito... Privada, né? Privada. Minha vida, assim, particular... Velho, tem muitas pessoas que me conhecem, me perguntam até hoje, que me conhecem e dizem, velho, eu nunca vi você ficando com ninguém, eu nunca soube que você ficou com ninguém. Porque, a não ser quando alguma mulher comenta, porque se dependendo de mim eu não comento, eu sou um cara muito discreto sobre isso. Tipo, nem com o nosso, nem com meus amigos assim, eu sou de estar falando, gente, é de estar falando, quando eu vou, tá ligado? Tô bem discreto. Eu também sou, e você, esse cara ali, não, não tá explanando. É, mas assim, loucura, eu gosto da loucura, mas pra ser pego, como você foi, pra dar merda, nunca. Pra dar merda, não. Melhor, eu vou, acho que uma loucura que a gente já fez bem louca, eu e ele, talvez possivelmente quando sai daqui, ele vai ficar puta, vai ficar bravo, mas eu acho que a gente já fez, tipo assim, algumas meninas, eu e ele e outro amigo, tipo, num motel, cada um, cada um com a menina, no mesmo quarto, sim. No mesmo quarto, a gente transar, a gente já fez muito isso. Ah, assim não, loucura, eu já fiz muito. É, tipo, assim, a loucura é, rapaz. Agora, só não, só não, só não, não, mas isso aí é fora do normal, né? É, fora do comum, é, mano, e sai pra quem não tem dinheiro, é fichinha. Eu entrego com os amigos, pai e amiga. Aí, agora, nem questão de não ter dinheiro, é que a gente gosta da loucura. Eu só não posso falar o nome do cara, que era o Tiago, porque ele vai ficar puta também. Mas a gente ia muito pra essas paradas. Eu tinha mais gente, deu que a final da hora, a gente ia soltando, tentava nesse quarto. Nossa, velho, a festa rolando aí, vocês transaram de festa. Eita, uma loucura aconteceu, lembrei agora, São João, já tem um tempinho isso. Mano, a gente chegou no negócio de sexo, nada a ver. Loucura de amor. Se liga nessa história, a parada. Vocês gostam, as mulheres gostam, as irmãos Sousa ali em cima, não sei o que. E eu conheci, eu conheci, acho que eu já conheci essa menina, ele dançando, e ela disse, olha, vamos sair daqui, vamos sair e tal. A gente foi pra um lado, assim, distante, tipo, na festa. Só que era uma festa muito aberta, tipo, próximo aos banheiros que a gente tava. Chegou o negócio que ficou tão quente, tão quente esquentando, tipo, a gente começou. Pá, pá, velho, daqui a pouco sua lanterninha, assim, em cima de mim, não. Só a lanterninha aqui em cima da gente, aí, quando botou a lanterninha, o coração. Aí, o segurança, vocês acham certo que vocês estão fazendo aqui numa festa, no meio da festa? Mas já tava acontecendo, já tava rolando. Mais ou menos, assim, tá ligado? Não tava 100%. Não, mais ou menos não, porque já foi falado tudo aqui. Então vai falar o que é que tava acontecendo. Ou ele botou, quando ele botou a lanterninha, o que é que ele viu? Ele viu o Miguel lá, encaixado ou... Eu não entendi, você que tem que perguntar. Ele tá me botando na parede, bicho. Ele tá me botando na parede, hein? Nada de minhas palavras aqui. Sem mimimi, como ele disse. Não tava num ato sexual, tá ligado? Mas tava, vamos dizer, gente quase desfido. Um falteado. É, uma coisinha. E ele pegou, tá ligado? Aí, tipo, foi muito foda. Segurança chegar e pegar você no meio da festa, quase transando com a menina. Isso aconteceu. E você, Léo? Não, então, eu nunca fui pego pra dar merda. Mas, por pouco, porque eu já fiz muita loucura. Tipo, na rua, muita loucura eu já fiz assim. Adoro essas coisas. Porque eu sou sagitariano. Eu não sou muito ligado em signo, mas minhas seguidoras é, eu tô começando a ficar também. Aí, disse que sagitariano é muito aventureiro, pois eu sou. Tu faz juiz ao meu signo. Eu já fiz isso também. Festa rolando, a menina de saia, na festa, mano. Eu levantei essa parte da frente e atrás ficou perfeito. No meio da festa? No meio da festa. Mano, eu tenho que aplaudir você. Você é um comedor nato. Puta que pariu. Eu também queria dar parabéns pra ela. Eu falei dele nunca, pô. O cara transou, mano. No meio da festa. Na barraca aqui, me deu um capete. Você pariu. Ela estima um DJ? Não, não, fecha. Nós queremos saber de tudo, rapido. Comiço, comiço, comiço de invenção. Pior ainda, comiço. Pula, 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 pula. E você, tipo... Que loucura, mano. Cadê as pessoas gravando assim aí pra depois te mostrar do dia? Não tinha celular. Não tinha. Minha época pegou... Eu gostei por causa disso. Eu não tinha. Se desse merda, ninguém ia ver amanhã no grupo. Que rapido. Não tem como hoje, né? Não tinha como hoje. Não deu merda. A vida dos irmãos Souza perto da sua é fichinha. Não, porque eu... Sua juventude foi juventude. Eu não vou falar tudo, senão eu vou ser preso. É porque, pô... Então ainda tem coisa muito pior. É porque eu não... É porque... Não é questão de ser do dinheiro. É questão de aproveitar. Mas eu fiquei curioso nessa história. Me explica melhor como foi. Eu tava na festa com a minha dançando. No comício. No comício dançando. E na época que tava tocando, era aquela banda, é... Os camaradas, que swing é esse? É, os camaradas... Não conheço, não. Na ponta do pé, os caras de chinelo, tá? Ah, eu sei. Estou lá no Brasil. É, os camaradas. Ah, caralho, velho. Eu lembro da música, eu não lembro quem é a banda. Tipo da ruana. Os camaradas, não lembro, não. É música do resto. Releve a banda, vai. Continua a história. E aí, a menina foi de saia, velho. E aquela calcinha... Era sua namorada. É, a menina ficando. E a calcinha levezinha, velho. Assim, olha. Meia cansada. É, meia cansada, é isso. E aí, velho. Sayona grande. Sayona grande. Eu com a bermuda desce de zíper. Tirei só o zíper. Achei o zíper. Tirei o negócio pra fora. Estava encostado. E eu só botei a calça dele lado. E o pessoal do seu lado não tava? Foda-se o pessoal, mano. Não tava ligando, não. Velho, a polícia chegar lá. Você não... Não ia ver, não. Não ia ver, não. Porque eu não tava fazendo gesto obsceno, não. Tava lhe dançando, tereira. Tipo, como eu sei fazer isso aqui? Você tem moleque. Você tem moleque. Dá pra nega fazer. Chegar na parada lá e o cara chegar. Mano, tu tem que me ensinar. É isso, velho. Aí, tipo, só baixou o zíper. Baixou o zíper aqui. O binguelinho saiu. A menina tava de saia. Levantou a frente aqui. Se eu levantar aqui, ó. Eu tô aqui. Vim lá. Aqui é uma saia. Não, não. Dando um exemplo. Aqui é uma saia. Eu levantei aqui. Aqui vai tá fechado, pô. Cadê? O gesto. Faça o gesto. Não, tem que mostrar que eu não fui parar na ueira. Não, eu vou achar que eu não fui parar na uira. Não foi parar na uira. Não, não. No caso, você tava engatado com ela. Ano que vem tem eleição, se vocês verem uma vida por aí. Já sabe, já sabe. Ele tá transando no meio da eleição. E aí, a menina, eu gozei. É o fetiche dele. E aí, foi, foi. E aí, depois a gente falou pra pensar. Não, gozei fora. Não, gozei fora. Não, não, não. E como foi pra tirar? Eu falei gozei dentro porque... Tira e guarda a cueca, depois joga a cueca fora. Já foi, mano. Tá precisando que a vida é videogame. Eita, doido. Não, eu falei assim, pra tirar em público. Não, a questão não é essa. Mas ninguém percebeu, se ninguém percebeu. Mano, você vai baixar, caralho. Vai baixar, jogou e pronto. Ele tirou, ele fez tudo que ia guardar. Mas é a questão que você gostou dentro. Poderia vir um ravelezinho. É, ravelezinho. Foda-se. Foda-se. Olha. Que raveli doido, velho. Preso. Inclusive, eu acho que ela tá assistindo. Já fez. Boas lembranças, hein, moça? Então, ela perguntou essa semana. Vai se lembrar que era doido dele que a gente... Vem, eu vou ficar calado. Mas espera. Eu vou terminar os seus corajos. Não, eu fiquei interessada. Que uma cervejinha, Raviri. Raviri, que uma cervejinha. E você, meu anãozinho dali, você já fez uma loucura dessa? Não, loucura. Você disse que não era mais virgem. Eu sou privado também, como você, sim. Eu sou muito discreto. Alguma coisa fora do comum. Se vocês assim, isso não é tão comum. Você discreto é você não comentar o nome da pessoa. Você tá certo, o povo tá dizendo assim, Raviri, o Cosme não tem nada pra contar, não, é? É, Raviri, ele tem que contar. Gente, gente, é assim. Fala, fala. O pastor tá vendo. Fala. Eu te vi. Não, mas realmente, nunca aconteceu assim em questão de loucura. Um lugar diferente. Fala. Fala. Vamos lá.